DJ William, detona meu DJ Felipe do Pascoal, é o rei ratão A vida é louca, e eu sou mais ainda, é o cifrão Tênio chefe, diferente dos iguais Essa bichinha é peso, a pilantragem é em dobro Não adianta comédia, ela só quer os cara louco Louco de verdade, onde chega chama pipiu As bichinha não aguenta, sinaliza e dá piscio Deixei ela agamada, onde me vê, tira calcinha No beco da minha favela, eu fudi a famosinha Ativando o modo rato, conquistei a patricinha Rato louco mesmo, conquistador de famosinha O brilho das minhas pradas, deixou ela molhadinha Desatacou a Seway, quer transar sem camisinha De quatro na minha cama, foda o tua pepequinha Foda o tua pepequinha, foda o tua pepequinha De quatro na minha cama, foda o tua pepequinha Todo, 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 tua pepequinha Todo, 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 toda o teu pepequinha Todo, tua pepequinha De quatro na minha cama, foda o tua pepequinha Desatacou a Seway, quer transar sem camisinha De quatro na minha cama, foda o tua pepequinha Ha! LP no beat Pe, 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 pesado Bora olhando tudo, é a gorila fã que entendeu? Essa bichinha é peso, a pilantragem é em dobro Não adianta comédia, ela só quer os cara louco Louco de verdade, onde chega chama pipiu As bichinha não aguenta, sinaliza e dá piscinho Deixei ela agamada, onde me vê, tira calcinha O beco da minha favela, eu fudi a famosinha Ativando o mal do rato, conquistei a patricinha Rato louco mesmo, conquistador de famosinha O brilho das minhas pratas, deixou ela molhadinha Desatacou a Siway, quer transar sem camisinha De quatro na minha cama, foda o tua pepequinha De quatro na minha cama, foda o tua pepequinha Todo, 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 toda tua pepequinha Todo, 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 toda tua pepequinha Foda o tua pepequinha, foda o tua pepequinha De quatro na minha cama, foda o tua pepequinha Desatacou a Siway, quer transar sem camisinha De quatro na minha cama, foda tua pepequinha